Como é que você começou a se interessar por esse ramo da ufologia? Porque você é formado em psicologia, né? Você é psicólogo e tal. Exatamente. E como é que foi essa trajetória? Qual foi o start, exatamente. Cara, desde criança, assim, eu tinha curiosidade, né? Eu sempre busquei, assim, coisas que a ciência, as religiões não me explicavam. E a sociedade, de modo geral. Questionava meus pais, eles não tinham respostas também. Minha família nunca foi muito, assim, de buscar essas coisas, né? Só que desde criança eu tinha esse chamado, esse questionamento, essa inquietação, né? Como se eu tivesse que encontrar alguma coisa que estivesse escondendo da gente. Esse ar de mistério, né? De buscar um conhecimento ou alguma coisa que ninguém sabia. E quando eu passei por algumas experiências na infância, assim, que a gente tem alguns choques emocionais, família, perda de um parente e tal, eu sempre me questionava dessa parte espiritual de Deus, né? Aí eu sempre fui conectando questionamentos sobre a existência, sobre Deus, sobre as religiões. Mesmo sendo levado à igreja, eu ficava muito inconformado. Porque eu não tinha as respostas. Eu não conseguia simplesmente acreditar porque o padre falava, o pastor dizia. Eu falava, não, tá faltando alguma coisa. Eu preciso ter um sentido real. Então, eu me percebi como um cientista mirim, né? Uma criança extremamente curiosa. Tu tem ideia que é época de 12 anos, por aí? Não, mas eu tinha 5, 6 anos de idade. Caramba! Curiosidade bateu cedo. E eu tinha minha avó paterna, saudosa Marcília, a mãe do meu pai, e ela sempre me instigava. Ela era religiosa. Ela era espírita, foi evangélica, e ela sempre dizia assim, olha, você tem que buscar sempre mais. Nunca fique convencido de nenhuma explicação. E ela sempre me estimulava a ir atrás das coisas, pesquisar. E na época, era o quê? Década de 80, né? Eu peguei ali o início da década de 80, e ele não tinha tanta informação. A gente tinha que buscar onde, né? Não tinha internet, não tinha nada. Livros existiam, mas eu não tinha referência para pesquisar. Era bem mais restrito. Só que a característica principal que eu tinha na infância era um patinho feio, me sentia deslocado, não via muita graça nas coisas, apesar de ser uma criança que eu gostava muito de fazer esportes, atleta, jogar futebol, ia para a praia, morava em Niterói. Ah, é? É, mas você é carioca? É, sou carioca. Ah, achei que fosse paulista. Minha família é toda do Rio, toda de Niterói. Legal. E eu fiquei, assim, insatisfeito com tudo, né? Meus pais acharam que eu era uma pessoa diferente, que eu tinha algum problema, né? Porque, pô, eu não conseguia aceitar, eu era muito rebelde também. Por isso, né? É. Sentir sozinho, né? Exatamente. E chegou um momento que eu comecei a questionar, inclusive, sobre a morte. Caramba. E virava para meus pais e falava, o que é a morte? Por que as pessoas morrem? Por que os animais morrem? Por que que é isso tudo? Deus nisso tudo? Quem é Jesus? Que história é essa de Jesus? Pô, bem curioso, né? Para a idade, muito questionador. Questionador. Sabe assim, sabe o filme Matrix? Sim. O Neo? Aham. Eu ficava daquele jeito, cara. Ficava assim, porra, que que... Parecia um maluco, né? Pô, vai que você é o escolhido aí. Olha que é o Neo. É, e eu fui escolhido mesmo. Fui escolhido e muitos estão sendo escolhidos, né? Só que poucos estão dando ouvidos a esse chamado. E foi isso que eu descobri. É, o filme Matrix é perfeito para você ter essa compreensão. É uma analogia perfeita para quem se sente assim. Sim. Na adolescência, eu passei pela perda da minha avó paterna, que eu citei agora há pouco. E na morte dela, eu tive um choque de consciência. Eu falei, não, enquanto eu não descobri para onde ela foi, se ela está viva ainda, se existe espírito. Aí eu comecei a buscar assuntos espirituais. Com 13, 14 anos de idade. Pô, que legal, hein? É, e tinha um tio meu que era espírita. Aí eu grudei nele e comecei a perguntar, mas que história é essa? Você já teve prova? Existe mesmo vida após a morte? Queria uma prova concreta, né? Sim. Essa história de céu, inferno, eu queria saber. Porque eu não me contentava simplesmente com o que o padre dizia. E nem o que estava escrito na Bíblia. Eu queria ter uma prova. Sim. Por isso que eu disse, eu tive esse chamado espiritual, mas era uma busca científica. Eu nunca fui crente. Eu sempre queria ter prova. Eu queria descobrir alguma coisa. Aí, misturando Deus e ciência, na escola começaram a falar sobre a criação do homem. O homem veio do macaco, o homem veio de Deus, e eu, na aula, levantava e brigava com a professora. Peraí, tive aula agora de religião, Deus criou o homem, a imagem e a semelhança. Me disseram outra coisa. Agora você está dizendo aí, a professora de ciência está dizendo que o homem veio do macaco? A lei de Darwin? Quem está falando a verdade? Eu estou na mesma escola aprendendo duas coisas diferentes? Coitado da professora. É, a democracia do conhecimento. Vamos respeitar as crenças religiosas e a ciência. Falei, não, ciência e religião não podem se separar. Tem que estar junto. Quem que vai explicar a verdade? Ah, então você procura aí o elo perdido. Porque o elo perdido seria o conhecimento que explicaria o surgimento do homem na Terra. Porque existe uma lacuna, esse elo perdido. A ciência até hoje não explica. Eles tentam explicar com a teoria de Darwin e tentam trazer, trazer as religiões, o criacionismo. No final é tudo achismo. Ninguém tem... Sim, são teorias, crenças e interpretações. Só que eu falei, peraí. Aí eu olhava para o céu, eu via os planetas, os astros. Era fascinado pela astronomia também. Aí eu comecei a me questionar, será que só existe a gente aqui? Será que Deus está na Terra ou está fora da Terra? Então, quem é Deus? Jesus foi para o céu? Mas, pô, quem está no céu? Está na nuvem? Aí eu falei, peraí, tem uma coisa errada. Aí eu assisti aquele filme do Spielberg, o ET. O ET, clássico. O extraterrestre. Clássico. E eu tive um processo emocional tão forte naquele filme que despertou em mim um sentimento tão forte, cara. Quando eu vi aquele ETzinho, ele voltando para a nave, aquela coisa toda. Acho que todo mundo que assistiu aquele filme teve uma... Acho que deu uma explosão, abriu a mente. Sim, teve um choque. Naquela época, parece que ele foi inspirado para despertar muitas pessoas, né? Nesse sentido. E ali eu falei, pô, será que existe vida fora da Terra? Será que Deus está relacionado a seres extraterrestres, né? E será que a nossa vida aqui na Terra tem relação com isso tudo? Por que eles não aparecem? E por que a televisão, as novelas, os filmes não falam abertamente, né? Por que os cientistas não explicam isso? Aí eu comecei a questionar os padres, os espíritas, os cientistas sobre tudo isso. Eu acho que é mais pela religião, né? Que eles dão uma travada, né? Exatamente. Então, eu era chato pra cacete, cara. Porque ninguém me aguentava. Eu ficava questionando tudo, perguntando um monte de coisa pra todo mundo. Chegou um momento que eu falei, tive um processo, né? Que mexeu muito com a minha vida. Foi aquele momento que você tem o seu primeiro relacionamento amoroso, aí você perde a primeira namorada que você amou, né? Entre aspas. Sim. E eu passei por uma crise emocional. E essa crise emocional me levou a um questionamento. Eu falei, olha, eu quero uma resposta agora. Olhei pro céu, né? Conversei com Deus, vamos dizer assim. Eu quero um sentido pra minha vida. Eu não vou conseguir estar nesse mundo, né? Com toda essa cobrança social. Tem que arrumar um emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filho. Enfim, deixar toda uma herança pra sua família. Você tem que ser alguém na vida. Eu falei, não. Eu vou ser alguém na vida quando eu tiver um entendimento do que é a vida. Eu não sei ainda o que é a vida. Não sei nem onde eu tô. Pô, o que eu tô fazendo aqui? Quem me criou? Quem criou todo mundo? Cadê Deus que não aparece? Ah, Jesus veio. Tá? Prova que ele veio. Tá na Bíblia. São histórias. Eu quero vê-la na minha frente. 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 Eu quero vê-la na minha frente.